Você me acusa Na intimidade do casal que somos Há tempo percebo que já não me quer Então me senti como leão ferido E saí correndo em busca de abrigo E caí nos braços de outra mulher Quando uma mulher se sente traída Diz ao mundo todo que está envergonhada Às vezes por dentro anda com loucura Mas sua atitude é outra vez errada Arregaça as bandas da ignorância E joga seu homem pra fora da cama Sem querer entrega o amor a bandido Porque na verdade joga seu marido Nos braços da outra que há tempo lhe ama Quando uma mulher se sente traída Diz ao mundo todo que está envergonhada Às vezes por dentro anda com loucura Mas sua atitude é outra vez errada Arregaça as bandas da ignorância E joga seu homem pra fora da cama Sem querer entrega o amor a bandido Porque na verdade joga seu marido Nos braços da outra que há tempo lhe ama Basta que há tempo lhe ama Obrigado.